Bem-vindos ao meu canal e hoje trago-vos aqui o novo saco de viagem da Ocean Air do Aipa. Este é o saco de linha intermédia, é um saco de tamanho 6x4 com capacidade para 3 pranchas. Eu escolhi um saco com rodinhas, tem a opção sem rodinhas, porque um dos problemas que eu encontrava no meu anterior saco de viagem era o facto de ficar muito pesado e transportar era muito mais difícil sem as rodinhas. Este saco traz um upgrade para os anteriores sacos da Ocean Air que é em termos de proteção. Tem proteção nos tail e nos nose reforçada e tem bastante armazenamento, como podem ver aqui, onde podem transportar shops, ilhas, o que vocês quiserem, e ainda tem aqui estas bolsinhas laterais de um lado e do outro, onde vocês podem também armazenar as vossas filhas e acessórios para levarem na vossa viagem. Entre as pranchas tem estas capinhas para separar a prancha de umas das outras para proteger também da sensibilidade e do hex e dos impactos. Tem também estas cintas à frente e atrás de velcro que vão manter as vossas pranchas juntinhas sem estarem aqui a dançar dentro da capa, ou seja, tem um ajuste interior na capa, na frente e atrás das pranchas e também tem um ajuste exterior com estas. estas pecinhas aqui que apertam e desapertam para as coisas não andarem aqui a balançar no interior da capa. No exterior tem também aqui alguma zona de armazenamento e que também pode ser utilizada para pôr mais proteção, se vocês acharem que faz sentido. Os fechos são de altíssima qualidade, como já nos habituou a Ocean Air Nert. A alça também é reforçada, é ajustável com velcro e tem aqui estas almofadas para tornar o transporte muito mais confortável. Bem como esta pega lateral tem uma pega traseira e ainda tem uma pega frontal. Como diz isso, o reforço no nose e no tail é no parte superior e na parte inferior da capa. o que torna esta capa muito mais resistente e protege muito mais as pranchas. Eu trouxe três pranchas aqui de tamanhos diferentes e de shapes diferentes que vou pôr cá dentro e vou ver como é que fica depois de armazenado estas três pranchas no interior deste saco. Bora lá! E bem como vocês podem ver já que estão as três pranchas, este saco como já visto anteriormente tem a capacidade para pranchas de 6x4, eu acho que para pranchas 6x4 talvez seja um bocado apertado, porque as pranchas são 6x0 então não estão no limite, ainda tem uma margenzinha, mas que calhar com 6x4 se vocês quiserem ter uma proteção extra já não vai caber assim tão bem e se usarem pranchas maiores também tem um saco maior. agora vamos fechá-lo e vamos ver como é que ele fica com as três pranchas cá dentro. Se é que eu estou com acessórios, quilos, etc. Como vocês podem ver o saco fica bastante compacto, ainda tem imenso espaço para pôr aqui infartos, quilhas, chopes, toalhas, calções, o que vocês quiserem, ainda dá para transportar imensa coisa aqui dentro, é relativamente leve, claro que isso vai dependendo sempre do que vocês vão ter aqui no interior, mas lembrem-se que este tem as rodinhas e isso vai facilitar em muitos o transporte, o que eu acho que faz diferença neste saco é o conforto no transporte, porque as pegas são muito bem desenhadas e bastante confortáveis e sem dúvida aqui o nose, proteção de nose e de rail que permite uma proteção reforçada às vossas pranchas. Bem, e é isto, é o meu review inicial ao saco da Ocean Earth do Aipa. Espero fazer o review completo quando viajar, que espero que esteja também para breve, está nos meus planos pelo menos, por isso aí vou conseguir fazer a review completa porque tê-lo dentro de um avião ou transporte de pranchas como nós sabemos hoje em dia, da forma que é feito, se as pranchas sobreviverem e chegarem ao destino intactas e voltarem para casa também intactas, é afinal que ele fez a missão dele e que funciona perfeitamente. Obrigado por terem assistido os vídeos até ao fim, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar aí um like. Fiquem bem e vão surfar. Tchau! Música Música